E uma boa notícia, a cidade... Toda semana você poderá acessar o nosso site. A ONG Vez da Voz acredita que informa. Olá, eu sou Junta Bata e esta é a intérprete Rafaela Sessenta. Está no ar o Telelibras. A profissão de tradutor e intérprete de Libras está próxima de se tornar oficial. O projeto de lei que regulamenta a atividade foi aprovado no início de julho pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, o próximo passo é a sanção do Presidente da República. De acordo com os parlamentares que apoiam a iniciativa, a expectativa é de que a regulamentação estimule a profissão e amplie a inclusão social da pessoa surda. Pesquisas revelam que em 2003, menos de 4% dos surdos matriculados na educação básica do país conseguiram concluir essa etapa do ensino. Isso reforça o reconhecimento do profissional em Libras para que os surdos possam estudar adequadamente, ter melhor acesso às informações e integrar-se socialmente. Você pode obter mais informações no site senado.gov.br. A Organização Mundial de Saúde informou que a pandemia do vírus da gripe influenza A, H1N1, mais conhecida como gripe suína, não está mais na fase de alerta. O anúncio feito pela diretora-geral da Organização Mundial de Saúde que ressaltou que o fim da pandemia não significa que o vírus tenha desaparecido. baseado na experiência de outras pandemias, a organização afirma que o vírus H1N1 deve continuar circulando por alguns anos e espera-se que ele assuma um comportamento parecido com o do vírus da gripe sazonal. Apesar das boas notícias, o órgão da saúde continua recomendando vigilância, inspeção e campanhas de vacinação aos governos. As maternidades e hospitais públicos do país vão ser obrigados a realizar gratuitamente o teste da orelhinha nos bebês recém-nascidos. É que no início de julho, o Senado aprovou um projeto de lei que determina a realização do exame na rede pública. Apesar do teste já fazer parte da tabela do SUS, na prática, poucas maternidades brasileiras têm os equipamentos necessários e pessoal treinado para fazer o exame. O teste da orelhinha verifica se o bebê tem perda auditiva. Ele é feito com um aparelho que emite sons no ouvido da criança para medir a audição. O exame pode ser feito em bebês até 3 meses, mas os fonoaudiólogos recomendam que seja feito até 48 horas depois do nascimento. Com o novo projeto, todos os bebês deverão fazer esse exame, de graça. Para o Telelibras, Elisângelo, repórter cego com a Cleonice. Cleonice, hoje na sua exposição aqui no seminário, você falou que o MEC vem produzindo algumas ações afirmativas para pessoas com deficiência nas universidades. Quais são essas ações? Bom, a primeira, quando a gente instituiu a política em 2008, a Política Nacional da Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, ela já traz todo um embasamento jurídico, né? Que ele se dá a partir da Constituição Federal, no seu artigo 205 e 208, que explicita sobre a educação para todos. Depois, ela vem com a Convenção da ONU, no seu artigo 24, em que trata ali que a pessoa com deficiência, ela não pode estar excluída do ambiente escolar. E depois nós temos, então, a política e todo o seu ordenamento jurídico, também, que vem com o decreto 5626, com o decreto 5296, com a Lei da Acessibilidade, a 10.098, em que rege que toda a instituição, ela deve prover os meios, as técnicas e os recursos para que a pessoa com deficiência, ela possa se desenvolver livremente na igualdade de oportunidades dentro da instituição. Hoje, quais são os desafios futuros e o que a gente já atingiu até hoje? Bom, para o futuro nós temos que desenvolver mais ações, nós temos que garantir cada vez mais a implementação da política no Brasil, com efetivas ações ainda a serem desenvolvidas, né? Mas, o que se vê? Que, se considerarmos que o deficiente, ele estava ainda em espaços segregados, fechados, hoje eles estão nas escolas públicas. Nós temos hoje com 56% dos alunos com deficiência em escolas públicas, em instituições públicas. Então, isso já mostra um grande avanço, né? Na educação e de modo transversal dentro da educação especial. Desafios são muitos ainda, né? Mas nós temos que ir pensando num processo. E como processo, a política ainda tem muito a se desenvolver. Há preocupação com a parte de adaptação de material para o braile, para libras? Nesse sentido, existe alguma preocupação do MEC? Sim, nós temos vários programas, né? O programa do livro acessível, onde nós trabalhamos com o livro para o MECDACE, com o livro digital, com livros ampliados, caracteres ampliados, com o livro digitalizado, com o livro em libras. Nós temos aí todas as tecnologias assistíveis distribuídas dentro das salas de recursos multifuncionais. Nós temos aí a questão da acessibilidade pela resolução número 10 nas escolas, que vai dar a questão da rampa, a questão dos banheiros adaptados, a questão da compra de material desportivo para a acessibilidade. Então, nós estamos sempre desenvolvendo programas, né? Que possam atingir o aluno com deficiência nas escolas, para trabalharmos com uma inclusão, com responsabilidade e qualidade. Muito obrigado. Eu sou Elisângelo, repórter cego para o Tele Libras, com a minha intérprete, Rafaela Sessenta. Hum, aroma de café no ar. É difícil quem não goste de uma xícara de café bem quente, não? E isso não é só no Brasil, não. Vocês sabiam que o café é a segunda bebida mais popular do mundo? Só pede para a água. De acordo com os dados da Associação Brasileira da Indústria de Café, a BIC, o consumo de café aumentou mais de 5% nos últimos anos. Muito se fala do café e a relação com a saúde das pessoas. Uns alegam que faz mal, que causa dependência e acelera o coração. Outros, que as substâncias da planta são essenciais para o bom funcionamento do organismo. Uma coisa é certa. Nunca se consumiu tanto café no Brasil. A pesquisa revelou que 97% dos 1.703 entrevistados em todas as regiões brasileiras tinham consumido a bebida no dia da entrevista e um dia anterior. No dia a dia, o brasileiro toma café de diversas formas. Misturado com leite ao acordar, depois do almoço na forma de expresso e preto ao longo do dia. A quantidade recomendável para o consumo diário chega a 4 xícaras, segundo especialista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Esse consumo é saudável e atua como um estimulante das atividades cerebrais e sistema cardíaco. O importante é sempre ter cuidado para não exagerar. Há quase três anos em reforma, a Biblioteca Mário de Andrade reabriu em 21 de agosto. O espaço ainda passa por reestruturação, que pretende ampliar a área e consertar problemas estruturais. O público já pode ter acesso à sessão circulante, onde estarão disponíveis para empréstimos cerca de 40 mil títulos, entre clássicos e best-sellers bem atuais. O funcionamento completo está previsto para 25 de janeiro do ano que vem, em comemoração ao aniversário da cidade. A Biblioteca Mário de Andrade fica na Avenida São Luís 235, no centro de São Paulo. Mais informações, 11-3256-5270. Olá! Meu nome é Ariel e tem sim no Middown. A meu lado está meu amigo surdo, Cláudio Ramalho. Hoje vamos falar sobre fé. Fé é a confiança que temos em alguém ou em alguma coisa. Ela envolve a gente em alguma coisa que vai além do nosso entendimento. E muitas vezes a gente nem consegue explicar. Fé é acreditar e agir que tem certeza de que tudo vai dar certo, mesmo com as dificuldades que aparecem em nossas vidas. Eu tenho fé em um Brasil mais inclusivo, mais solidário e mais humano para as pessoas. Tenho fé nas pessoas que fazem o bem e querem uma sociedade melhor para todos. A fé me faz pensar que as diferenças vão ficar pequenas daqui a um tempinho. E espero que seja um tempinho bem curto. Quero que você tenha fé na vida e que nunca desista de seus sonhos. Fé na vida, amor, coração e bola para frente. Um beijo! Vem na missa! Vamos, 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 eu tô parecendo um padre aqui. Vem na missa! Vem na missa!